Bom gente, o Fala Carlão já está aqui fazendo o tour dentro da fábrica da Biogênesis Bagó, aqui do meu lado agora o Matheus Menegueso da Conceição. Tudo isso mesmo, Matheus? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia. Prazer em recebê-los aqui. Qual que é a sua função aqui dentro da fábrica? Eu sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento. Minha missão inicial é a gente instalar uma operação de pesquisa e desenvolvimento própria da Biogênesis no Brasil. Nós já contratamos um time composto por diversos profissionais, veterinários, biotecnólogos, biólogos e outros mais que virão, todos mestres e doutores. E hoje nós estamos com uma... já iniciamos as operações dentro dos laboratórios que existem nessa unidade. E temos aí a missão de desenvolver produtos para serem fabricados dentro dessa fábrica. É o que está acontecendo aqui nessa sala, por exemplo. Enquanto você vai mostrando as imagens, o que está acontecendo aqui dentro desse ambiente? O nosso pesquisador está executando ali uma titulação de vírus. Esse laboratório é nível de biosegurança 2. Nós aqui estamos desenvolvendo vacinas virais e bacterianas vivas atenuadas para atender o mercado tanto pet como também o mercado de bovinos, que a Biogênesis explora aqui no Brasil. Matheus, você estudou o que e aonde? Eu sou médico veterinário, eu sou formado na USP em São Paulo e tenho pós-graduação em biotecnologia. Maravilha. Parabéns aí por... a fábrica me parece muito linda e muito avançada, né? Sim, é uma estrutura ótima para a gente trabalhar. Eu nunca tive... confesso, eu nunca tive um laboratório com condições tão excepcionais de qualidade para a gente executar as atividades de pesquisa. Maravilha. Obrigado, viu, Matheus? E a gente segue o Fala Garlão. Então, vamos continuar o nosso tour aqui dentro da fábrica nova da Biogênesis Bagó aqui nas imediações de Curitiba. Vamos que vamos!